Temos aqui umas tabelas que nos dão os valores das funções f e g para certos valores de x. Por exemplo, se olharmos para x igual a menos 4, f de menos 4 é 29. Esse vai ser o valor da função f. Temos tabelas para f de x e g de x. E o que eu quero fazer é analisar duas funções compostas. Quero calcular f de g de zero e quero calcular g de f de zero. Como sempre, sugiro que coloquem o vídeo em pausa e vejam se conseguem resolver sozinhos. Vamos pensar primeiro em f de g de zero. f de g de zero. O que é que isto significa? Deixem-me usar várias cores aqui. f de g de zero. Bem, isto significa que nós vamos primeiro calcular g de zero. Então, vamos introduzir zero na função g. Vamos introduzir zero na nossa função g e vamos obter a saída... Bem, qualquer que seja a saída será g de zero. E depois vamos introduzir isso na nossa função f. Vamos introduzir esse valor na nossa função f. E o que obtemos à saída de tudo isto vai ser f de g de zero. f de g de zero. Eu escrevi estes aqui para termos espaço ali para os valores que vamos obter. Então, primeiro, vamos calcular o que é g de zero. Bem, quando nós introduzimos x igual a zero, obtemos g de zero igual a 5. Então, g de zero é 5. Isto é 5. Agora, vamos introduzir 5 na nossa função f. Essencialmente, vamos calcular f de 5. Então, quando introduzimos 5 na nossa função... Vou fazer isto a castanho. Quando introduzimos 5 em f, obtemos que f de 5 vai ser igual a 11. Então, isto vai ser 11. Portanto, f de g de zero é igual a 11. Agora, vamos calcular g de f de zero. Vou escrever aqui g de f de zero. g de f de zero. E a chave para a resolução é... Determinamos primeiro o que está dentro dos parênteses para depois podermos aplicar a função que está do lado de fora. Então, vamos tomar zero como entrada na função f e depois, o que quer que seja esse f de zero, vai ser a entrada na nossa função g. Vamos aplicar-lhe a nossa função g. E o que vamos obter à saída disto tudo? Será g de f de zero. Vamos ver o que é f de zero. Vemos aqui, quando entramos com x igual a zero, esta tabela diz-nos que f de zero é igual a 1. Então, f de zero é igual a 1. f de zero é igual a 1. Agora, usamos o 1 como entrada na função g. Queremos saber quanto é g de 1. Ou podemos apenas escrever assim. Podemos escrever apenas g de 1. Mais uma vez, porquê é que isso aconteceu? Porque f de zero é igual a 1. Aqui temos g de 1. E agora, quanto é g de 1? Bem, quando introduzimos 1 na nossa função g, obtemos g de 1, que é igual a 8. Então, isto vai ser igual a... Vai ser igual a 8. E acabamos. Reparem que estes valores são diferentes, porque estas são funções compostas diferentes. f de g de zero é 11, e g de f de zero é 8. Én она 2. Olha as funções físicas, e enfim, ou 4 ou 4 ou 2 ou 2 ou 2